Pela campanha, lá em função da lei do Cunha, que nós certamente vamos entrar e debater essa lei... Já estamos entrando, vai. Então podemos. Que o Cunha, antes de sair, um pouco antes de sair, de ser caçado pelos crimes que cometeu e pela corrupção, fez uma lei draconiônica para atolher a possibilidade do crescimento de uma nova alternativa de esquerda no Brasil. Que fez com que 90% do tempo de televisão ficasse restrito aos grandes partidos, que muitas vezes são grandes em número de deputados, mas são muito pequenos. Em moral e identidade ideológica. Então, nós temos, por exemplo, nós tivemos na campanha da Luciana, 12 segundos da Luciana Genho, enquanto o Sebastião Mello teve 4 minutos, enquanto o Nelson Marquesa teve 2, enquanto, enfim, todos os outros tiveram muito mais tempo de televisão. Da mesma forma, a lei determina que até 9 deputados, se o partido não tiver até 9 deputados, ele não precisa ser convidado para os debates de televisão. O Jurandir não foi convidado para o principal debate de televisão da rede de Pelotas, exatamente. E mesmo assim, fez essa votação expressiva, com 7 segundos na televisão, 12 segundos na televisão, fazendo, com pequenas inserções, uma campanha muito apoiada pela intelectualidade, pelos ativistas, essa campanha pelo trabalho dos bairros. A pergunta que mais foi feita ao longo do dia, quando a senhora, e eu ouvi uma ou duas entrevistas suas, e desde ontem, quando eu estava no ar, ainda na rádio, também se repetia isso, é o seguinte. Bom, Luciana e o pessoal de Porto Alegre reclamam do tempo. Freixo, na mesma situação, foi para o segundo turno. Freixo nunca esteve na frente. Luciana esteve na frente, em Porto Alegre. Lá sempre Crivella esteve na frente. Freixo, inclusive, estava em terceiro e sobe em cima do Pedro Paulo. Luciana cai em Porto Alegre. Tempo de televisão, por que lá foi tão bem aproveitado, aqui, teve esse problema todo? Primeiro que o Freixo também reclamou do tempo de televisão. Mas ele sai e sobe, né, Luciana cai. Eu acho duas coisas, né? A primeira delas é que o Rio de Janeiro tem uma história, uma identidade absolutamente diferente. Rio de Janeiro, o PT governa, governava com o PMDB até agora. Nos últimos 14 anos, o PT esteve junto com o projeto do PMDB. Então, não havia uma identidade de que era um partido diferente da direção nacional. Para quem não acompanha, era assim, Sérgio Cabral, governador, comandando o PMDB, atrai, ou é atraído por Lula, aí aquela questão, né? Se coligam ali no Rio de Janeiro, tiram o Eduardo Paes, inclusive, do PSDB, porque ele tinha alguma chance, levam o PMDB, Paes, que era um crítico de Lula, abraça Lula, é uma coisa maluca da política, e se elege duas vezes prefeito do Rio. E aí o PT está ali coligado o tempo todo, com reclamações de alguns setores do PT, mas engoliu. Isso, no Estado do Rio de Janeiro, eu acho que estão juntos há muito tempo. Sim, não, são no mínimo 12 anos. No mínimo 12 anos, inclusive o PCdoB, então todos esses partidos estiveram com essas administrações que foram um desastre, do ponto de vista dos direitos do povo, enfim, da construção de uma cidade de negócio, talvez de uma cidade para as pessoas. Bom, a gente sabe qual é o tamanho da crise social no Rio de Janeiro, que também, lamentavelmente, é muito parecido com o abandono da cidade de Porto Alegre nos últimos dois anos, mas a gente vai poder falar um pouco do projeto do PMDB no final. Então, eu acho que essa identidade é bastante distinta. O PT de Porto Alegre é tido como diferente, enfim, com figuras que são, como o Olívio Dutra, o próprio Raul Ponte e tantos outros. E, embora, obviamente, eu tenha as críticas no sentido de que não teve uma diferenciação com esse projeto nacional, evidentemente influencia em setores que ainda enxergam essas representações como representações da esquerda. Embora eu tenha cada vez mais a convicção de que é necessário reconstruir uma nova esquerda no Brasil. E esse projeto é que nós estamos na luta nos últimos dez anos. A esquerda no Brasil, nessa fase atual da redemocratização, começa muito pelo trabalho do PT no Rio Grande do Sul, pelo PT em Porto Alegre. Historicamente, o PT partia de 30% em Porto Alegre. As primeiras pesquisas saíram, e no Rio Grande do Sul, o PT variava ali entre 25% e 30%. Em Porto Alegre até chegou a alcançar alguns índices maiores naquela sucessão de prefeitos na arrancada, depois foi para a segunda turma, aquela questão. Desta vez, somada às candidaturas de Raul Ponte e Luciana, eles vão bater em 28%, se você pegar Júlio Flores vai em 29%. Esse é o teto da esquerda? 30% é o teto, é a barreira que vocês agora de esquerda vão ter que romper a cada eleição para ir para o segundo turno? Porque a gente não vê, quem analisa a política, PSOL e PT juntos no Rio Grande do Sul. Eu acho assim, primeiro é importante discutir o conceito de esquerda, porque infelizmente, tu falaste bem da ideia do acúmulo, de uma construção histórica que houve no PT. E o PT, houve ali na redemocratização, foi a expressão de um conjunto de lutas da classe trabalhadora, da juventude, que clamavam por democracia e por uma outra ordem social. Infelizmente, esse projeto foi abandonado, foi traído, e o PT deixou de ser de esquerda à medida que, na mesma porta em que expulsou a Luciana Genro por ser coerente, por defender os direitos da classe trabalhadora, por não aceitar a reforma da Previdência, chamou o PMDB, o PP para governar, e tu te lembras bem, entrou nesse balcão farto dos partidos políticos que fazem da política uma verdadeira partidocracia e que, lamentavelmente, não tem nada de ideológico, como tu falava do Paz, o exemplo dessa adesão do PT ao projeto no Rio de Janeiro. Infelizmente, esse loteamento partidário, a feudalização da política tem sido a regra e via de regra para atender interesses de, bom, nem 1% da população, dos banqueiros, dos empreiteiros, do agronegócio. O próprio mandato do Lula, o primeiro mandato, foi muita expressão disso, né? Eu sei porque eu fui petista, então acompanhei com muita decepção. Naquele momento da ruptura, Luciana, Babá, Heloísa e Helena, naquele momento daquela ruptura, que era ainda a primeira votação da reforma da Previdência ali. Mas já tinham os ministros da Direita, lembra bem, né? Não, não, mas a senhora estava onde, exatamente? Eu estava no PT. Não, não, mas aonde sim? Estava na militância? Estava na militância, estava na militância estudantil, eu era da universidade, eu fui militante de movimento estudantil na URICS. Tá, e aí o seguinte, bom, deu, vamos criar o pessoal. Isso. E aí, de novo, só para essa questão do teto ficar assim, vocês têm essa ideia que isso é uma verdade absoluta, no caso que eu estou tentando... Eu acho que não. Eu acho que não. Que é 30%, porque foi muita coincidência, né? Se você calcular esses 30%, 16%, 12%, bota mais o Júlio Flores ali, vai a 29%. Eu acho que não. Eu acho que em determinado momento histórico se consegue romper essas barreiras, né? E não só aqui, acho que em outros lugares. O problema que eu vejo foi essa questão dessas identidades diferentes entre Rio de Janeiro e Porto Alegre. E segundo, acho que o tempo de televisão influenciou muito, porque não só nós não tínhamos tempo para apresentar as nossas propostas. A Luciana Genro encabeçou um processo de organização de um programa que foi o melhor programa. E olha, na minha opinião, o melhor programa apresentado para a cidade de Porto Alegre, com 300 propostas concretas, com questões nacionais, que uma prefeita tem que se posicionar para, enfim, construir... Eu não sou o Jô Soares, eu não tenho o Alex, então eu vou pedir para um dos meninos que estão fazendo câmera, abrir a minha pasta, tá? Na pasta tem o programa de governo da Luciana Genro, se eu não tirei dali, porque eu fui dar uma estudada quando ela me entregou aqui, tá? E foi algo interessante. Claro que não era obrigação de nenhum dos candidatos que eu entrevistei, entrevistei todos os candidatos da prefeita, trazerem o programa de governo. Mas, espontaneamente, a Luciana trouxe, nos deixou, eu olhei esse programa de governo, e era algo muito interessante. Exatamente. Foi a única candidata que nos entregou... É que teve candidato com um programa de governo de quatro páginas na internet, né? Quatro páginas. Tem candidato que só apresentou porque... Sim. É que a gente está ao vivo, acontece, né? Então o pessoal está me entregando aqui... Eu ia perguntar se queria que eu levantasse e pegasse, mas... Não, e a gente não tem o Alex aqui para servir drinks, não. É, exatamente. A coisa do Jô, assim, para servir drinks e coisas, né? Então, não, foi a única pessoa mesmo que me surpreendeu, porque ela disse, olha, está aqui o meu programa de governo. O programa muito completo. Me cobra, me cobra. E eu peguei e fui. Tem ristar riscadinho aqui, tem coisas aqui que eu fui ler. Porque tem um marco nacional, tem um marco estadual, mas também tem propostas concretas para melhorar a vida do povo. E ela poderia ter optado por fazer alianças esdrúxulas e ganhar tempo de televisão. Nós não optamos por isso. Nós optamos por manter a coerência, porque nós queremos ter oportunidade de governar, mas oportunidade de governar de outra maneira. Só que esse tempo de TV nos dificultou, não só para não apresentar as propostas, Felipe, última coisinha, mas também para não poder desmentir as falsas promessas e falsas propagandas eleitorais. Porque eu, honestamente, fiquei muito incomodada com coisas que nós vimos pela televisão. Não vou demandar, acho que nós temos ainda algumas perguntas que tu queres me fazer, mas só um parêntese, né? O Marquesan se fazer de oposição. O Marquesan da Ieda, do PSDB, do mesmo partido do AES, que nós conhecemos como um projeto privatista, bastante neoliberal e bastante envolvido em escândalos de coopção. Mas, além disso, ele se fazia de oposição no programa de TV e governou nos últimos 12 anos junto com o Alexandre Melo. Eles têm CCs no governo, o PSDB e o IPB. É a grande discussão que eles estão estabelecendo nesse segundo turno, já no início do segundo turno. Bom, e o Melo escondeu o Sartori, né, no programa dele. O Melo dizia assim, Marquesan faz parte do governo. Aí o Marquesan dizia assim, setores do PSDB, que não são os meus setores, né, que eles têm a briga interna deles, mas essa é uma questão que vai ser discutida no segundo turno. E o PP? O vice do Marquesan é do PP. O PP teve em várias secretarias, inclusive nas últimas duas que teve escândalos de coopção, lá estava o PP. No DEP, que teve o escândalo dos bueiros que não eram limpos e que eram superfaturados, um escândalo de mais de 4 milhões de reais, o funcionário era um CC, um cara com a opção do PP, que já havia ocasionado um escândalo parecido, Felipe, na FASC. Ele não fiscalizava também a empresa essa de RH que mandava enfermeiros para os abrigos das crianças vítimas da violência, e eles pagavam o superfaturado. Aí, como prêmio em consolação, ele foi transferido para o DEP, onde teve outro escândalo da mesma maneira. Cidadão é do PP. A Câmara vai fazer uma CPI disso? Olha, acho que deveria fazer uma CPI, né, teve a tentativa, nós, obviamente, assinamos a CPI, mas, como eu digo, né, os partidos da base alugada, a tal da governabilidade, que sempre dizem que é um dos problemas para se governar quando se tem um projeto alternativo, na verdade, essa governabilidade, ela só segue, ela só serve para não investigar escândalos de corrupção. CPIs, por exemplo, aí a base alugada é coagida a não assinar as comissões parlamentares de inquérito para poder que a Câmara compre seu papel constitucional de investigação. Vocês elegem, eu vou colocar vocês como um bloco, que não vai se constituir como um bloco, porque, no caso, são quatro do PT, três do PSOL, vocês têm um trabalho diferente, mas vamos lá. Somados, a gente tem uma ideia de dez vereadores que não farão parte, no primeiro momento, do governo Marquesã ou do governo Sebastião Mello. esse menos de um terço da Câmara para a oposição, o que dá para fazer? Olha, eu estou bastante otimista, primeiro porque nós ficamos muito felizes com a ampliação da nossa bancada. Não só com os 80 mil votos depositados da Luciana Genho, que nos representou de forma brilhante, junto com o UAS, nesse processo, mas também com a ampliação. Nós crescemos 50% da bancada, além do meu colega, vereador professor Alex, que tem feito um excelente trabalho na pauta da educação na Câmara. Entra o nosso dirigente nacional, Roberto Cobaina, um líder do nosso partido. Fofoca. Lembrei do negócio. Eu disse para a senhora, quando a senhora entrou aqui, a senhora, no partido, foi uma surpresa? Porque fora do partido, a senhora ser mais votada, todo mundo apostava no Cobaina, como mais votado. Eu acho que não. Não vai dar crise no partido disso. Não, jamais daria. O Roberto foi muito bem votado também. Pois é, mas todo mundo apostava nele. Fizemos uma bela votação. Eu acho que não. Acho que o partido sabia que nós teríamos candidaturas bastante competitivas. Tanto eu quanto ele, competitivas. Não entre nós, mas competitivas, no sentido de apresentar nomes fortes, enraizados na cidade. Eu conversei com todo mundo, inclusive com o Luciana Genho e Roberto Cobaina, no centro de Porto Alegre. E eles falavam, olha, nós temos a tendência de três, talvez quatro, exageradamente cinco. E eles citavam os três que entraram, a senhora Robaina e Alex Fraga, Luciano e Berna. E citavam mais um... Marcelo, talvez. Marcelo, Marcelo. Exatamente. Eu me lembro que eu tinha notado isso. Não perguntei para eles quem seria mais votado, porque seria indelicado. Mas nos outros partidos eu também fiz essa consulta. Quem são os vereadores? E todo mundo era uma unanimidade em Porto Alegre. Olha, mais votado é o seguinte, vamos atrás do segundo, porque o mais votado vai ser o Robaina. E a senhora tomou esse... Foi, de qualquer maneira, foi uma campanha muito bonita, né, para todos nós. O Roberto foi muito bem votado também, ficou entre os mais votados da Câmara, entre os dez mais votados da Câmara, eu fui a mais votada. E o Alex fez um trabalho de quase dobração, ele mais que dobrou também a votação inicial dele na Câmara de Vereadores em 2002, porque ele era suplente, assumiu a vaga do Pedro Guas quando o Pedro Guas foi para a Assembleia Legislativa. Então, eu acho que foi um reconhecimento desse trabalho nosso. E certamente a bancada se qualifica com essa composição, né, com a manutenção dos nossos mandatos, com mais força nesse momento, e com a entrada do Roberto Robaina. Qual é a principal bandeira de Fernando Melchiorno no próximo mandato? O próximo mandato é fazer uma oposição firme, fiscalizadora e coerente. Por que a oposição firme? Porque eu tenho a convicção de que qualquer um dos dois projetos que ganhe em Porto Alegre, em Porto Alegre, lamentavelmente o povo vai perder. Nós temos visto duas faces de uma mesma moeda, de projetos que atacam o funcionalismo, de projetos que querem privatizar os espaços públicos, de projetos que governam na base dos CCs, etc. Então... Isso surpreende que 60% dos votos estejam exatamente nessa descrição, já que a senhora é a oposição, porque somados, de novo, fazendo aquela soma de Marquesan, Zidrick e Melo, vai a 60% dos votos. É, mas é que eu acho que não são votos respaldando essa administração, ao contrário. O Marquesan nunca disse que era da administração, ao contrário, dizia na TV que era oposição. Não, no campo, isso que eu digo. É, mas na televisão era um discurso de oposição e contra a corrupção, do PSDB, da Ieda. Então, assim, o Maurício, da mesma forma, não reivindicou ser parte dessa administração. Eu me surpreenderia se os programas fossem verdadeiros e as pessoas votassem. Lamentavelmente, os programas não são verdadeiros. Uma surpresa, talvez, tenha sido o crescimento das abstenções e dos votos nulos, dos votos brancos, que eu vejo também como uma expressão de um setor da população que não se vê representado por esse regime político. E também, muitos que votam em nós também sabem que nós fazemos a diferença contra esse regime político, né? na ideia de mudá-lo, na ideia de ampliar a democracia, na ideia de não ser parte da partidocracia. Mas foi uma surpresa, né? O número de... Mas esse número é impressionante. É impressionante. Foi muito alto. Esse número é de 34, de cada... de cada três, mais de um, ou se absteve, ou votou nulo, ou não foi... ou votou branco. Exatamente. Então, é muita gente. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa transformar essa ausência de representação, essa não identificação com esse regime apodrecido, também possibilidade de organização, de luta, de mudança por um novo regime político. E eu tenho a impressão de que com a nossa votação, tu perguntavas da bancada, enfim, tudo isso, nós podemos fazer muita diferença. Com dois vereadores, eu e o Ruas, nós conseguimos duas vezes que eu desviar a tarifa de ônibus em Porto Alegre com a força das ruas, Travamos a luta das AEs, travamos a luta contra o privilégio dos vereadores quando quiseram aumentar o seu próprio salário todas as vezes que ocorreu esse debate na Câmara, inclusive em 2011 a Justiça nos deu razão e caçou um aumento vergonhoso de 75% que os vereadores queriam se dar. Travamos a luta em defesa dos direitos humanos, das liberdades democráticas, das mulheres, LGBTs, negros e negras. Então, eu acho que essas lutas são potencializadas com a nossa votação, com o fortalecimento do pessoal e eu tenho a convicção de que nós seremos fundamentais para que haja essa fiscalização permanente. O combate à corrupção, a fiscalização de serviços públicos, projetos de lei para melhorar a vida do povo no próximo período. Voltando à questão de esquerda e direita no Brasil, a esquerda diminuiu nessa eleição. Se você considerar PT, PSOL, PCdoB, você não tem uma representação. Mais ou menos, né, Filipe? Porque o PSOL cresceu, por exemplo. Não, perfeito, mas... Mas é que são coisas diferentes. Não, perfeito, é. Depende, mas vamos lá. A questão é a seguinte, o que eu ia fazer? Pensando daqui a dois anos, né, se o Lula estiver afastado da eleição, você não tem ninguém hoje que vá consolidar um programa que vá chamar atenção na esquerda. Primeiro, eu acho que o Lula não consolidaria esse campo porque o PSOL não é parte desse campo. Nós não fizemos parte dos governos do PT. desde 2003, nós nos recusamos a decompor um governo que tinha feito todas essas traições, governado com as elites e com os mesmos métodos, porque o PT não inventou o Mensalão, eu me lembro muito bem do Mensalão do FHC, né, que todos também recordam, todos nós recordamos, o problema é que esse não teve julgamento. Mas o PT achou que... O FHC não lembra. para aprovar a emenda da reeleição, né? Eu tenho uma opinião diferente da coisa, né? Bom, mas foi um escândalo nacional, eu me recordo. E como eu já dei essa opinião no ar, eu digo o seguinte, sem isentar Fernando Henrique nisso, mas tinha outros 27 governadores, 27 vice-governadores, 5 mil prefeitos interessados naquela emenda. Ele não era o único. Não, tem. Porque as pessoas digam assim, Fernando Henrique, mas tinha 5 mil prefeitos ali atrás, 27 governadores, todo mundo querendo aprovação daquela emenda. Mas ele que tinha a caneta para fazer a liberação promíscua de recursos para comprar votos parlamentares, né? É aquela questão... Claro que tinha outros interessados, eu não estou discordando da tua tese. Não, é questão do cabo eleitoral, entendeu? O cabo eleitoral do prefeito, o cabo eleitoral do deputado que é o prefeito, o vereador, aquela coisa. Não estou discordando da tua tese, mas teoricamente o que se sabe é que houve uma movimentação ali do Planalto na época para garantir a aprovação dessa emenda, uma movimentação com as formas mais espúrias como faz a partidocracia. Só que o PT achou que podia governar com os mesmos métodos. E entrou lá e, bom, fez a repartição, o loteamento da máquina pública, bom, teve esse verdadeiro saque na Petrobras, junto com o PP, o Partido Progressista e o PMDB, não só o PT, mas outros tantos partidos que foram parte desses saques às estatais brasileiras. Então, nós não somos parte desse projeto. E eu acho que, inclusive, um pouco dessa crise que o Brasil vive, que, por um lado, o povo está cansado da política tradicional, eu acho que, isso para mim está claríssimo, que não quer mais a política do balcão de negócios, mas também não quer mais essa velha esquerda, que não é mais digna de se chamar de esquerda. Se quem começou a tocar, o tempo que encerra. Então, eu acho que é necessário reconstruir uma nova esquerda no Brasil, enraizada, democrática, essa nossa construção com o pessoal ao longo desses 10 anos, trecho para o segundo turno no Rio, nós crescemos em vereadores, e eu estou otimista que... E para fechar, ter uma chance em 2018 de alguém à esquerda, independente de pessoal ou outro, você não imagina, pelo jeito não? Não, com certeza, nós vamos ter nomes. Olha, a Luciana Gênes já fez a diferença na campanha de 2014 para presidente. Luciana Gênes não vai para a deputada na próxima para voltar a ter o mandato? Não, vamos ver, porque ainda temos todo o ano de 2017 para lutar, mas certamente o pessoal terá nome próprio em 2018 para postular um projeto alternativo para o país. Fernanda Melgana, parabéns pelos votos, obrigado pela presença ao vivo nos nossos estúdios, e um bom mandato a partir de 1º de fevereiro de 2017. Muito obrigada pelo convite, foi tão bom que passou voando o tempo. o canto alegretense, que ele é do alegrete, a gente nem falou nisso. Ah, mas aí eu mato... Volta para cantar, volta para cantar. Mas eu mato o Bagre Fagundes do coração, porque eu sou tão ruim de ritmo que ele vai dizer, nossa, Fernandinha sabe a letra, mas não sabe cantar. Eu te ajudo, eu te ajudo e a gente mata os dois do Bagre. Fernanda Melgana esteve conosco as entrevistas de Nelson Marquesan e Sebastião Melo que eles concederam no 1º turno. Os dois vão estar conosco, é claro, no 2º turno também, conversando com você, ouvinte. Telespectador, muito obrigado, na Fala Fernanda Melquione, a sua presença. A gente volta em instantes. Venha conhecer a Galeteria Esbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora, com as novidades do Brasil ao molho de mostarda, bife à parmigiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br Olá, pessoal. A partir da terça-feira, dia 4 de outubro, estarei com vocês apresentando em todas as terças e quintas-feiras, às 21 horas, o programa fortunati.com. É um bate-papo com entrevistados falando sobre política, economia, negócios, cultura e tantas outras coisas que interessam ao nosso cotidiano. No primeiro programa, teremos a presença do Dom Jaime Spengler, falando sobre as coisas que dizem respeito não somente à religião católica, mas ao nosso cotidiano. espero vocês dia 4, 21 horas. Cidadão, exercite o diálogo, pois palavras valem mais do que uma ação violenta. Respeite a vida, não cometa desordens. Brigada militar, a força da comunidade. . 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 O que é o segundo turno? 185.650 eleitores que depositaram nele a confiança para ser o futuro prefeito de Porto Alegre. Confira o que nos disse Sebastião Mello. Me diga o seguinte, como é que é ser vidraça? O senhor é vidraça tripla nessa eleição. O senhor já foi estilingue, o PMDB já foi oposição. Só que o senhor carrega Temer, Sartori e é vice de Fortunati, que não é de seu partido, mas é uma coligação que se repete. Vai dar certo de ser vidraça. Olha, Felipe, tu sabe que havia um grande questionamento, né, do ponto de vista da eleição. Antes dela começar, eu sempre dizia, olha, deixa começar a eleição que eu vou conversar com a cidade, porque convivo na cidade há muito tempo. Como cidadão, como advogado, mas especialmente como vereador da cidade, que fui por três mandatos e hoje vice-prefeito. Esses quase quatro anos de vice-prefeito me permitiu estar muito ao lado do prefeito Fortunati nas decisões do dia a dia da cidade. E eu acho que um prefeito, um vice, tem que estar no gabinete, tem que estar nas secretarias, mas também tem que estar decidindo lá na ponta com a comunidade. Então, quando começou o programa eleitoral, a população começou a compreender. E eu posso dizer que hoje são 38 anos de convivência em Porto Alegre. Mas esses 30 e poucos dias, não, 20 e poucos dias de televisão, mudou completamente. Hoje, milhares de pessoas que não me conheciam passaram a me conhecer. E com muito carinho eu tenho sido recebido em lugares que eu já tinha ido 10 vezes e que não era percebido. Tinha ido 20 vezes e não era percebido, agora não. O exemplo mais recente foi a nossa festa farroupilha. Quer dizer, eu estive lá várias vezes, mas eu entrava lá e não conseguia andar pelo carinho da recepção da comunidade. E sempre com uma palavra, de um gesto, de uma palavra que falei, ou de um gesto como vice-prefeito, como vereador. Então, eu acho que eu não considero ser vidraço. Eu sou governo com muita honra. Acho que esse é um projeto que está dando certo para a cidade. E Fogaça fez muitas mudanças, Fortunati também. E eu vou fazer mudanças em continuidade. Essa maneira diferente de governar, que o senhor diz, que tem em relação a Fortunati, isso está no seu jeito de governar, está na propaganda eleitoral. O que vai mudar em relação às obras de Porto Alegre, onde aconteceram vários erros de cálculo das obras, demora nas obras? Isso, para o senhor, é mais prejudicial que outras questões como segurança e saúde, por exemplo? Felipe, primeiro, cada um de nós temos um estilo. Fogaça teve o seu, Fortunati tem o seu e eu terei o meu se for prefeito. Mas eu sou sempre de fazer as coisas muito juntos. Eu vou dar uma atenção muito especial aos serviços da cidade. Eu considero os serviços da cidade o mais essencial. É o posto funcionando, é a guarda cuidando dos parques, é o trânsito funcionando bem, é o tapa-buraco chegando na hora certa, é a poda de ave, é a capina, é o recolhimento do lixo. Ou seja, os serviços da cidade, eu tenho uma vocação para melhorar a gestão. Não tem mais recurso. Então, tem que botar tecnologia e melhorar a gestão. Esse é o desafio para melhorar o serviço da cidade. Bom, agora, isso é insuficiente para a cidade. A cidade tem que ter uma agenda, várias agendas. Vamos começar pela questão do empreendedorismo. Eu entendo que a nossa cidade está pronta para dar um salto de qualidade na inovação tecnológica e na economia criativa, especialmente num projeto chamado Quarto Distrito. E para você fazer isso, você tem que criar as condições, primeiro, dentro do governo. Nós temos hoje o licenciamento, os licenciamentos da prefeitura são muito burocráticos. A experiência que vivo nesses quase quatro anos me aponta no sentido de unificar o licenciamento. Nenhuma secretaria só. Segundo, nós criamos a sala do empreendedor, que hoje diminui o tempo para alguém montar o seu pequeno negócio. Então, esse é um outro papel muito importante. Terceiro, quer dizer, você ter um selo para o empreendedor, para o bom empreendedor, porque o empreendedor é aquele que dá emprego. Então, você não pode correr com o empreendedor e transformar o empreendedor num imenso da cidade. Aquele que é o bom empreendedor tem que receber um bom selo para que outro venha receber o bom selo. Então, eu vou ser um prefeito muito amigo do empreendedorismo. Vou ter um conselho muito próximo de mim, chamando as universidades. Eu não abro mão das universidades que estão juntos, não abro mão do empresariado, não abro mão dos talentos e não abro mão dos saberes populares. Então, o quarto distrito há de ser um grande laboratório. O Tecnopulco não tem mais para onde crescer. Quero que ele venha para lá. Quero que a Universidade Federal venha para lá, vá para lá. Eu quero que a Tecnocinos venha para cá e quero pegar o polo de saúde, que hoje é muito rico na nossa cidade, o polo do ensino, que é muito rico, e fazer do quarto distrito um grande laboratório. Tudo que for feito ali pode espraiar para a cidade. E tem dois equipamentos ali que podem juntar-se a essa questão da inovação e da economia criativa, que é um centro de eventos. Nós, inclusive, namoramos... Centro de eventos em Porto Alegre. O senhor sai em Porto Alegre há 38 anos. Há 38 anos o senhor ouve essa história? Não, 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 mas só um minutinho. Mas eu não vou fazer pelo poder público. Eu vou incentivar, criar um regime urbanístico na região, para que a iniciativa privada faça uma parceria privada e faça o centro de eventos. Não é pela prefeitura. Esquece. A prefeitura tentou, não é? Não, não. A prefeitura falou, foi o governo federal, o governo Dilma, já era o governo Dilma. Mas eu não penso assim. Primeiro lugar. Porque eu disse, havia uma oferta de um dinheiro, esse dinheiro de 60 milhões acabou não chegando, mas eu penso numa parceria. Tenho conversado muito com o setor gastronômico, com o setor hoteleiro, isso é uma conversa que vem de longe agora. Centro de eventos no quarto distrito. No quarto distrito, mas uma parceria público-privada. Aliás, a área é da SPH, atrás da Arena do Grêmio, nós temos um protocolo de intenções, nós estamos analisando a possibilidade, mas seja lá ou outro, por quê? Porque o centro de eventos vai atrair turismo para a cidade. Agora, um outro equipamento que eu penso que é possível naquela região, é um centro administrativo que poderia ser construído numa parceria com a Previdência dos Municipais. Por quê? O centro administrativo da prefeitura. Na prefeitura, que hoje você paga muito aluguel e a prefeitura está esparramada por vários lugares. Então, esses dois equipamentos eu tenho discutido com os técnicos da prefeitura. A prefeitura manteria aqueles dois prédios apenas no centro ali, porque realmente várias secretarias estão em outros prédios no entorno ali. Não, está espalhado para vários lugares. Vários lugares, vários lugares. Então, mas manteria aqueles dois prédios e essas secretarias que estão no entorno, em outros lugares, iriam para esse centro administrativo. Hoje nós pagamos muito aluguel. Então, o Previmpa é a Previdência do Municipal. O que faz? Você tem que depositar todo mês pela prefeitura, como o funcionário deposita, aquele dinheiro está no banco hoje. E ele tem um rendimento no banco. Então, a prefeitura poderia fazer uma parceria com o Previmpa, o Previmpa construir o prédio e alugar para a prefeitura. Então, em vez de você investir lá alguns milhões, a própria previdência investiria. Então, eu penso que ali poderia ser, porque isso facilitaria a vida do cidadão e facilitaria também a vida dos servidores, que talvez pudessem até também ter residência naquela região. Então, o 4º Distrito é a menina dos olhos nos próximos 4 anos. Esse é o projeto do dia 1º de janeiro, caso o senhor venha a ser eleito? Essa é a prioridade das prioridades? Não, não. Deixa eu dizer, esse é um projeto de médio e longo prazo. Um parque tecnológico numa cidade, primeiro ele tem que ser um projeto de cidade, não pode ser de governo. Então, isso tem que ser trabalhado para que não seja de um governo, porque um governo não termina parque tecnológico. As prioridades de um prefeito são tantas que não dá para você eleger uma prioridade. O que eu posso dizer, que se for prefeito a partir de 1º de janeiro, eu vou tocar a máquina porque conheço a máquina. Vou reduzir o governo, vou diminuir a secretaria, vou diminuir... Vai reduzir o governo com tantos partidos? Se vocês não fizeram isso agora, o senhor tem mais partidos, eu acho, que atua o governo? Felipe, deixa eu dizer o seguinte. Aqui tem um ditado muito nosso, que é gaúcho. A gente ganha carreira ou atá-la, né? Então, ou seja, eu atei uma carreira de coligação fruto de uma experiência de quem é vice-prefeito, em cima de um projeto, não foi em cima de cargo. Você me conhece, a população me conhece, sabe que eu sou um sujeito que tem muita... O senhor vai diminuir o número de... Vou ser cês da prefeitura. Vou diminuir o governo. Posso estar aqui... Secretarias... Vou diminuir, no mínimo, 30% das secretarias que estão aí. No mínimo, 30%. Bom, a gente tem feito aqui uma série de perguntas de curiosidade para os nossos convidados. A gente explodiu o tempo aqui com o senhor, então eu vou pedir para o senhor ser breve. Também. Porque, afinal de contas, são curiosidades. E vocês normalmente falam das questões da cidade, das propostas de vocês, mas... E das coisas triviais não falam. Não falam. Por sinal, eu vou lhe dizer o seguinte, tem alguns candidatos, o senhor era um deles. O dia que nós fizemos uma mega produção, eu gostaria de, por exemplo, colocar um quadro aqui para o Raul Ponte dar uma aula de história, para o Luciano Agenro dar uma aula de inglês, ela foi professora de inglês. E o senhor, eu queria ver o senhor na chapa, porque a sua propaganda disse que o senhor foi chapíssimo. Esse é outro assunto. Isso aí não é. E eu sou bom na história, irmão. Marquesã também acho que foi professor de inglês antes. Essas coisas que vocês fizeram antes de ser político, né? Não, mas eu cozinho até hoje, irmão. Ah, é? Sou bom. Sou cozinheiro até hoje. É, então tá bem. Não, mas vacilei da profissão. Gosta em cinema? Gosto. Filme? Prejileto? Olha, filme, um filme que me marcou muito foi Perfume de Mulher. Ator, atriz? Olha, o Paulo Gracino, um grande ator, e a Fernanda Montenegro também. Qual foi a última vez que o senhor conseguiu ir ao cinema? Foi com o meu filho João, há uns meses atrás, para assistir Capitão América. Música, o que o senhor gosta? Gosto do Jamelão, e gosto do Lopsini, e gosto do Calvi Peixoto, entre outros. Já respondeu em música. Jair Rodrigues, e entre outros. Samba, música popular brasileira. Também, também. Alcione, maravilhosa. Vai a shows, consegue a shows? De vez em quando. O último que eu fui foi do nosso amigo, o Guri de Uruguaiana. Teatro, está misturado nisso aí no Guri de Uruguaiana para o senhor, ou separa peças e apresentações como a do Jair Cove? Não, às vezes eu vou em teatro, às vezes não vou. Mas, ultimamente, olha, é uma peça de uma mexicana, como é o nome dela, que eu assisti aqui no Eric Veríssimo, aqui, ela é uma comunista que foi casada com um comunista também. Eu me lembro que é mexicana, como é que é o nome? Eu não me lembro, não, mas é... Sobre a Frida Kahlo? Exato. Ah, sobre a Frida Kahlo. Foi lá, é. Isso, tudo bem. Frida Kahlo. Tá bem. Livros. Tem um livro de cabeceira, um livro predileto? Eu gosto de ler, já li muito, né? O último livro que eu terminei de ler agora é do John Gale, sobre a cidade para as pessoas. Mas um livro que me marcou muito, que eu li há muito tempo e já reli, que é Os Donos do Poder, que é do Raimundo Faoro, que é uma obra que é sempre muito atual do Brasil que está aí. Mas é claro que não paro por aí, né? Gosto muito do Roberto da Mata, gosto muito de vários outros livros de história, outros livros de biografia. Então, é uma coisa que eu gosto, que posso, quando posso, é ler. Comida, predileta? Eu gosto muito de espinhaça de ovelha com aipim. Bebida? Vinho. Time do coração? Time do coração? O senhor ia dizer Malbec? Malbec. Tá. Colorado. Time do coração, Colorado. Religião? Católico. Praticante? Sim, vou à igreja, sim. Um lugar em Porto Alegre? Ipanema, calçadão de Ipanema, não tenho dúvida. O senhor tem uma frase, um slogan de vida que o senhor adote para a sua vida? Fazer o bem se olhar aqui, hein? Como é que o senhor se define? Um sujeito normalíssimo, normal. Este é um resumo da entrevista de Sebastião Melo ao 21 e 30. No próximo bloco, o que disse Nelson Marquesan Jr., o candidato mais votado no primeiro turno das eleições de Porto Alegre. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho, com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas, soluções completas em saúde. Agora em Porto Alegre, ralapênio. Venha saborear uma viagem de sabores e delícias da tradicional cozinha mexicana e apreciar esta nova e inigualável fusão de sabores, como o burrito mexicano, nachos, tacos e quesadinhas. Todos acompanhados pelos deliciosos molhos especiais, com ou sem pimenta. Um deleite para os paladares mais exigentes. Pensou comida mexicana? Já para o ralapênio. Praça de alimentação do Bourbon Shopping Vale de Assis, Brasil. Oi pessoal, tudo bem? Logo, logo, novidades aqui na tua TVU. Eu, Mico Thomas, com o programa No Controle. É rapidinho, logo, logo. E agora, confira os principais momentos da entrevista de Nelson Marquesan Jr., classificado para o segundo turno em Porto Alegre, como o candidato mais votado pela população da capital, com 213.646 votos, ou 29,84%. Confira. É diferente essa segunda candidatura da primeira? O senhor é um homem mais experiente nesse momento? Mudou muito de uma campanha para outra? Naquela vez, na verdade, em 2008, Felipe, quando eu fui candidato, é um prazer estar aqui conversando contigo e teus telespectadores, foi uma candidatura de última hora, onde o partido pediu que eu fosse candidato, porque havia uma rixa interna na época da governadora Ieda, um deputado antes Lenzoni, entre Fogaça. E aí eu acabei sendo uma escolha interna do PSDB Nacional para tentar melhorar a imagem do PSDB local e, de última hora, a gente saiu candidato. Foi uma experiência muito importante para mim, do ponto de vista de uma candidatura na capital do estado, na capital da cidade, que é uma referência aqui para nós, e também para me aproximar mais da cidade, para entrar em uma campanha majoritária. O senhor é Porto Alegre? Eu nasci aqui, meu filho nasceu aqui, meus irmãos todos nasceram aqui, eu estudei aqui. Durante um período da minha vida, 10 anos, eu morei em Brasília, quando o pai, logo no início da carreira do pai, logo nos meus primeiros anos de vida, depois de me alfabetizar aqui na Escola Presidente Roosevelt, Escola Estadual, com a professora Zoé. Então, a primeira candidatura não foi como eu gostaria. Essa aqui, na verdade, Felipe, se eu tivesse que há 10 meses escrever como seria uma candidatura do jeito ideal para mim, uma candidatura viável, eu não teria escrito do jeito que ela está sendo, não seria tão perfeita. Qual é a sua social-democracia? Olha, eu sou um socialista da coisa pública. Eu acho que a coisa pública está privatizada para as corporações públicas, para as corporações privadas e para os partidos. Nós temos que tirar das mãos privadas e devolver isso para a população. Porque não é crível que num país que tem 40% de carga tributária, a estrutura pública atenda tão mal nos serviços públicos. É porque esse dinheiro está mal distribuído, perdido na corrupção, perdido na incompetência, perdido nos privilégios. Então, nesse aspecto, eu sou um socialista, embora às vezes isso soe ruim no ouvido de algumas pessoas. Mas na economia, na relação da prefeitura, da coisa pública com a economia, eu sou um liberal. Tem que incentivar o empreendedorismo. O que gera recursos, o que gera emprego, o que gera tributos, o que gera inovação, o que gera qualidade de vida são os empreendedores, que trazem coisas novas para o Porto Alegre. E é isso que a gente vai querer fazer. Trazer para cá empregos, porque nos últimos anos, Felipe, nós temos empurrado empresas para fora daqui. Então, esta é a minha social-democracia. Essa social-democracia é um pouco diferente da social-democracia que a gente conhece, por exemplo, na Europa, onde está mais envolvida. É uma social-democracia brasileira isso? Eu acho que ela acabou sendo uma social-democracia que se adaptou aos problemas brasileiros. E nós temos muito o que evoluir. A social-democracia, por exemplo, da Alemanha, que eu tive a possibilidade de conhecer, junto com a CDU, com o outro partido, que é o da Angela Merkel, é bem mais próximo. do Partido dos Trabalhadores Antigo, com uma visão bem mais socialista. E aqui no Brasil, nós temos uma visão bem parecida com a CDU da Alemanha, por exemplo, que já tem uma visão mais aberta da iniciativa privada e que sabe que ela faz parte do desenvolvimento. E que sem iniciativa privada não existe sociedade. Na verdade, hoje nós temos 60% de sociedade e 40% de Estado, que é a nossa carga tributária. É muito Estado. É muita carga tributária para poucos serviços. Diminuindo 6%, o CCC só economiza R$ 9 milhões ano e esses R$ 9 milhões serão aplicados... Eu consigo, com este valor, abrir oito postos de saúde com equipe de saúde da família até as 10 da noite. Como é que o senhor vai fazer, diminuindo o número de CCC, para ter maioria na Câmara de Vereadores, já que nenhum partido, pela forma como está composta essa briga eleitoral hoje, deve ter maioria na Câmara? Nenhuma aliança, inclusive, a vencedora não vai ter maioria na Câmara de Porto Alegre? A gente deverá ter, Filipe, a ideia que a gente acabou sendo candidato, a gente viabilizou isso, buscando alguns sentimentos da sociedade. E um é que a sociedade estava disposta a mudar em Porto Alegre. A sair de uma gestão de 16 anos, como ela fez, passou por uma gestão de 12 anos, que se esgotou. E eu acho que a sociedade hoje fala muito mal da política, mas fala de política. E isso é uma oportunidade de ideias novas aparecerem no cenário. E acho que se não fosse isso, a minha candidatura não seria viável, do ponto de vista de viabilidade eleitoral. E ela é viável, pela vontade da sociedade de trabalhar com a realidade, com questões racionais, com questões que podem dar certo, com propostas viáveis. E eu acredito que a sociedade, a gente consegue manter essa relação com a sociedade durante quatro anos, para que a sociedade seja ativa, porque eu não vejo, sinceramente, a mínima chance de qualquer setor público mudar, se não tiver a sociedade organizada. E aí, esta... Vou repetir a pergunta. Eu estou chegando. O senhor não tem maioria na Câmara. Como é que o senhor faz para... Com uma relação direta com a sociedade, com uma relação direta com as empresas de comunicação, com os profissionais da comunicação, mostrando a racionalidade das propostas e a necessidade dos projetos que serão apresentados. Porque a crise que chegou no governo federal, e que já chegou e é percebida por todos no governo estadual, deverá chegar, ou pelo menos ser apresentada para a sociedade, logo depois do final da eleição. Porque a prefeitura já atrasa fornecedores. O Fortunati esteve conosco aqui e deixou claro que há uma situação bastante complicada em algumas... na economia da cidade e na arrecadação do município. E a sua face mais evidente disso é quando atrasa servidores. E eu acho que isso deverá acontecer antes do final do ano. Então, todos os vereadores e toda a sociedade deverá entender as dificuldades e buscar soluções racionais. Pensando na eleição, qual é a primeira prioridade? Eu acho que tem três prioridades. Não tem uma primeira prioridade. Nós temos muitas coisas importantes, muitas coisas a fazer, mas tem uma que é emergencial, que é a segurança pública, que está caótica. Porto Alegre virou uma Gotham City. A segunda questão é na saúde pública. Porto Alegre tem muitas ferramentas que não foram utilizadas em saúde pública. E é uma situação desumana. E a terceira questão é a geração de empregos. Não tem como você diminuir a criminalidade em alguns percentuais se você não tiver uma saída para o emprego. Resolver a questão de rua, uma parte dela é com a questão de emprego. A questão de drogas, uma parte dela é com a questão de emprego. E emprego é uma questão de dignidade. Você consegue restabelecer o diálogo. Como é que a prefeitura gera emprego? Em Porto Alegre, urgentemente desburocratizando. Das 200 cidades que têm o maior número de empresas ativas do Brasil, Porto Alegre está em número 198 das cidades em abertura de novas empresas. Ou seja, as empresas não querem vir para cá. Veja bem, de 200 empresas, 200 cidades que têm o maior número de empresas, Porto Alegre está em 198 em número de abertura de novas empresas. A segunda questão, nós temos mais de 250 dias para abrir uma empresa hoje em Porto Alegre. A terceira questão, nós temos muita insegurança jurídica em Porto Alegre por essa quantidade avassaladora de normas. Então, não é só a burocracia, é a insegurança jurídica. E a quarta questão, Porto Alegre é uma cidade violenta, violentíssima, das mais violentas do mundo. Vamos para um bate-bola rapidinho aqui, mudando totalmente o assunto. A gente quer saber algumas coisas. Você só responde de política, a gente fica falando de política com vocês. E eu, particularmente, tenho algumas curiosidades. Os nossos telespectadores, com certeza, têm outras. Mas eu fico curioso sempre falando um pouco daqueles questionários que a gente respondia antigamente lá na nossa juventude. Você não gosta de cinema, não? Eu gosto, mas não tenho ido muito, não, filho. Bom, na campanha, imagino que não. Qual é o seu filme preferido? Eu tenho um filme que eu assisti umas oito vezes, que é The Wall, do Pink Floyd. Ator, atriz predileto? Eu gosto do Wagner Moura, né, até por causa dos últimos filmes que ele fez. E a Fernanda Montenegro é uma referência também. Última vez que o senhor foi ao cinema, o senhor recorda? Foi algumas semanas, mas todas as últimas vezes que eu fui ao cinema, na verdade, eu fui por um motivo muito mais especial do que curtir o cinema. Foi a companhia do meu filho, que tem oito anos. Então, todos os meus últimos, provavelmente, seis, sete, oito filmes, são filmes infantis. E se tu citar qualquer um, provavelmente eu terei visto. Música, o que o senhor gosta? Eu sou bem eclético. Eu não sou muito chegado em funk, né? Mas eu gosto de quase todas as músicas. Cantor, cantora? Eu gosto do J-Quest, como conjunto. Grupo, então, uma banda. Tem ainda shows? No YouTube também, eu gosto muito. Tem ainda shows? Nem pensar, Felipe. Nem. O último show que o senhor foi, lembra? Ah, Lidia Felipe. Não. Teatro? Também gosto, mas faz muito tempo. Eu acho que a última vez que eu fui, as últimas vezes foi o Oi Nós aqui outra vez, que é um grupo de Porto Alegre. Foi ver o grupo Corpo, mas também já faz muito tempo, né? Que é dança, que eu gosto muito também. Já estudei educação física, então eu gosto muito dessa questão de ritmo na cidade física. O senhor é administrador, né? Na verdade, eu não concluí a faculdade de educação física e nem a de comunicação. Eu fiz direito, advoguei oito anos. Ah, direito. E depois eu fiz gestão empresarial. MBA, né? Livro. Qual é o predileto? Livro? Eu me lembro, um dos meus primeiros livros grandes que eu li que me fez sentir grandes emoções foi Covades. Mas eu diria que 1984 é um livro... George Orwell. George Orwell. É o autor predileto hoje? Sim, você é o meu autor predileto, mas é uma referência que eu tenho na interpretação da sociedade atual. Está lendo algum livro, o último que leu? Eu estou lendo muitos projetos de lei, muitas relatorias e muita coisa sobre o Porto Alegre. Comida? Eu sou um glutão. Então eu gosto de massa, de origem italiana, gosto muito de carne, de churrasco e se eu pudesse viver de salada eu também não reclamaria muito. Então eu aprendi a comer de tudo. Bebida? Bebida, eu ultimamente tenho bebido muita água, porque o ritmo não permite outras coisas, mas eu gosto, uma cervejinha, sou chegado na cervejinha. Tímido do coração? Eu sou gremista. Religião? Estou católico. Praticante? Não, muito. Não, muito. Um lugar em Porto Alegre? Onde o meu filho estiver. O senhor tem uma frase, que é um negócio de slogan de vida, uma frase que o senhor apanhou e carrega essa frase? Eu tenho algumas noções de vida, assim, que leva para o trabalho, na verdade, não são de vida, né? Sempre se pode fazer melhor, né? E acho que essa é uma da... Eu tenho uma palavra para mim que é muito importante, responsabilidade, responder pelas coisas. Como é que o senhor se define? Uma pessoa de bem. Você acompanhou os principais trechos da entrevista de Nelson Marquesan ao 21h30. Nos próximos dias, os dois candidatos devem estar mais uma vez conosco, respondendo a perguntas do público e de autoridades, personalidades da cidade de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua sintonia em mais esta noite. Até amanhã. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. TV Urbana Porto Alegre 20 anos. Levando aos gaúchos mil motivos para sorrir. Porto Alegre, grande Porto Alegre. Terra de um porto sempre muito alegre. Veja as cores do sul. Na tela da TVU. Olá pessoal. A partir da terça-feira, dia 4 de outubro, estarei com vocês apresentando em todas as terças e quintas-feiras, às 21 horas, o programa Fortunati.com. É um bate-papo com entrevistados falando sobre política, economia, negócios, cultura e tantas outras coisas que interessam ao nosso cotidiano. No primeiro programa, teremos a presença do Dom Jaime Spengler, falando sobre as coisas que dizem respeito, não somente à religião católica, mas ao nosso cotidiano. Espero vocês, dia 4, 21 horas. Tchau, tchau. Abertura Abertura Chora, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, é estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidado de você, esse é o plano Unimed. Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante, esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar. Bom dia! Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cute, cute, bilu, bilu, zainho. Coisinha linda. Elogios. Por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado. O que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? É, isso eu repeti de propósito. Panvel, você sempre bem. Olá, este é o Jornal do Consumidor. Desta semana especial em comemoração ao dia 9 de setembro, Dia do Administrador. O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul está realizando a cerimônia de entrega do Prêmio Mérito em Administração. Essa celebração que acontece aqui na Sociedade Germana, em Porto Alegre, na Avenida Independência, reúne formadores de opinião e lideranças no Estado para a entrega do troféu Êxitos aos vencedores nos segmentos público, privado e de ensino. O Prêmio Mérito em Administração tem como objetivo incentivar, destacar e premiar os profissionais registrados no Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, que têm contribuído de sobremaneira para o desenvolvimento da administração no Estado. No destaque do setor ensino, o prêmio será entregue ao administrador José Paulo da Rosa, indicado pelo seu trabalho na Direção Regional do SENAC, Sistema Fê Comércio. O presidente do Ipergis, o administrador José Paródio, receberá o destaque do setor público. E o destaque do setor privado será entregue ao administrador Arcioni Piva, diretor administrativo e financeiro corporativo do Grupo Elevato e vice-presidente do Cinti Lojas Porto Alegre. Lembrando que o Jornal do Consumidor é um oferecimento, sim, de lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. E Ipiranga, abasteça com a nova gasolina da Ipiranga, DT Clean, que limpa o motor do seu carro. O Jornal do Consumidor, desta semana especial, em comemoração ao dia do administrador, 9 de setembro, está começando. Legenda Adriana Zanotto O destaque do setor privado recebendo, esta noite festiva, aqui na Sociedade Germânia, o premérito em administração, é o administrador Arcioni Piva, que é diretor administrativo e financeiro corporativo do Grupo Elevato e vice-presidente do Cinti Lojas Porto Alegre. Está conosco aqui o Arcioni. Me conta da surpresa da escolha. Realmente uma grata surpresa, não é, Alexandre? A gente vem trabalhando bastante, tanto na Elevato, como no Cinti Lojas, na Comac. E isso acabou me surpreendendo de uma maneira muito diferente. Eu não tinha passado por essa emoção ainda. Hoje, realmente, estou bastante emocionado, bastante feliz também, porque a gente faz um trabalho e esse é um momento de um reconhecimento de um trabalho feito, que eu julgo que eu tenha feito ele de uma maneira adequada. Por isso que eu estou sendo hoje homenageado com essa distinção, o qual eu agradeço muito ao Cinti Lojas, pelas oportunidades que estão me dando. Agradeço a Comac, que é onde eu comecei minha vida associativa, de fato, também. É óbvio que eu não posso deixar de falar aqui da minha empresa, da Elevato, que há 28 anos a gente vem tocando e enfrentando desafios de ser empresário no Brasil. E ser um administrador tem me ajudado muito, a formação de administrador tem me ajudado muito a enfrentar esses desafios, que não são poucos, realmente são bastante grandes. Tenho a honra também de dividir esse prêmio com todos os meus colegas da diretoria do Cinti Lojas, da Comac, especialmente lá da Elevato. Minha esposa, que também é uma administradora formada e também tem o seu negócio. Meus filhos, que estão hoje aqui me acompanhando nessa homenagem. Você está vendo agora imagens do Arsione com a família, a esposa e os filhos. Que bonito, é um momento realmente para guardar, guardar no coração, guardar essa imagem dessa cobertura que nós estamos fazendo aqui. Fica para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Nós precisamos de exemplos para a vida, não é isso, Arsione? É o que a gente procura ser, a gente tem que passar por essa vida e tentar deixar alguma coisa, não é, Alexandre? Porque se a gente passar por aqui e não deixar nada, não deixar nenhum bem feito para a sociedade, e eu espero chegar ao meu fim da minha vida e ter que deixar este e muitos outros bens para a sociedade, que é um legado que, como ser humano, a gente pode fazer para a família, especialmente, meus filhos e minha esposa. Meus irmãos, que é uma família muito grande, somos nove irmãos, não é? Meu pai, tanto meu pai como minha mãe não tiveram a oportunidade de ir para uma escola, mas nem por isso eles deixaram de incentivar nós, os nove filhos, para fazer, se formarem e ter os seus próprios negócios. Hoje, a gente olha para trás e sente muito orgulho, porque o pai nos ensinou o valor da ética, o valor do ser profissional, do trabalho, do trabalho honesto. Isso que a gente tem procurado fazer desde que, me conheço por gente, né? Eu comecei a trabalhar lá com 4, 5 anos de idade. Novinho? Novinho, 4, 5 anos de idade, eu já era o responsável lá para o cuidado de algumas coisas dentro da propriedade lá que o meu pai tinha. E quando eu vim para Porto Alegre, em 1980, para trabalhar no setor de material de construção, e fui acolhido muito bem pelo Tumeleiro, pelo Marivaldo e pelo Mércio, o qual eu agradeço muito, porque ali eu aprendi muita coisa. E há 28 anos estou aplicando esse conhecimento na Elevato, que é a minha empresa, meu sonho, meu desejo de levantar todos os dias e poder olhar e dizer, tem alguma coisa que eu estou realizando. E fazendo a faculdade de administração também tem me ajudado muito a tocar o negócio, que é o nosso ganha-pão hoje, já há 28 anos. E a Elevato, telespectador, que respeita muito os direitos do consumidor, não tem nenhuma reclamação fundamentada.